Já deixei bem claro que eu não iludo E meu sentimento é 100% vagabundo Você chegou dizendo que era malvada Sinto no perverso e fico emocionada Fica pedindo porta, fica pedindo taca Fica pedindo porta, fica pedindo taca Comigo é Tcheco, Tcheco, comigo é Tcheco, Tcheco É botadão com força na pegada do perverso Comigo é Tcheco, Tcheco, comigo é Tcheco, Tcheco É botadão na louca, desse jeito eu te peço Já deixei bem claro que eu não iludo E meu sentimento é 100% vagabundo Você chegou dizendo que era malvada Sinto no perverso e fico emocionada Fica pedindo porta, fica pedindo taca Fica pedindo porta, fica pedindo taca Comigo é Tcheco, Tcheco, comigo é Tcheco, Tcheco É botadão com força na pegada do perverso Comigo é Tcheco, Tcheco, comigo é Tcheco, Tcheco É botadão na louca, desse jeito eu te peço Comigo é Tcheco, Tcheco, comigo é Tcheco, Tcheco É botadão com força na pegada do perverso Comigo é Tcheco, Tcheco, comigo é Tcheco, Tcheco É botadão na louca, desse jeito eu te peço Comigo é Tcheco, Tcheco, com blasfego Comigo é Tcheco, Atlantezão,�ória Comigo é Tcheco,こ